Fala galera do FlatOut, beleza? Juliano Baratta, editor-chefe. Se você conhece o Velocitar, você sabe que eu estou andando na contramão, mas tem uma razão para isso aqui. O autódromo está passando por algumas reformas, como vocês podem ver. Aqui, se não me engano, é uma reforma na área de escape, acho que é um pedido da FIA. E na curva 3, na parte de baixo, que a gente não vai conseguir ver, a gente está vendo uma construção de um trecho novo, um traçado alternativo com um mergulho, uma espécie de orruge, que vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Aqui a gente está agora no evento de lançamento do Lancer Evo 10 John Easton, série de despedida, o último de todos, especial para o Brasil. Só que eu estou a bordo agora do Evo 10, convencional, modelo de 290 cavalos. Vamos lá? Então estou com um mapeamento aqui esportivo, super esporte, câmbio, trocas manuais, tá? O traçado não está completo, está usando uma versão alternativa. Uma versão um pouquinho mais curta do que, um pouquinho bem mais curta do que o traçado completo. A versão integral permite a gente sentar a moto aqui na série de curvas sem espalhar muito. Ainda que o setup do carro seja bastante seguro, relativamente dianteiro. Esse mergulho aqui é o deus me livre, para variar. Aqui seguro, um pouquinho abaixo do limite do carro. Estou as brigadinhas de lado, perdi tempo aqui, mas me divertiu muito. E aqui já acabou a nossa volta no circuito reduzido. Aí aqui a gente já está de novo no teixo de obras, que eu sou obrigado a andar em marcha reduzida. Vou fazer mais uma voltinha aí, mais uma passagem. A partir de dos maiores, então está o mesmo, não vou sair daqui. O que é? A partir do carro. A partir do carro. A partir da minha cabeça. O que é a moto? A partir do carro. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a partir dela? A partir dela. Ou é que é uma vez... Não, eu acho que o que o carro está pegando. Bom, vamos lá pessoal, agora eu estou com o John Easton, versão especial de despedida, 340 cavalos, mesma potência do modelo RS, ainda que o mapeamento seja diferente, foi feito lá pelo ex-chefe de equipe da Rally Art britânica. Então vamos lá, sentir um pouquinho a força aí, até o rompo, vai dar uma bela mudada, é um carro que você tem que pensar um pouquinho mais no que você está fazendo, avaliar com mais carinho, você já usa mais todo o grip do pneu, porque 40, 50 cavalos a mais, desculpa, foi uma bela diferença, tudo aqui nasce, tem que programar um pouquinho melhor a hora de sair, caro com o acelerador, na saída, porque agora a gente está lidando com mais torque, mais potência, na frente levanta um pouquinho mais, tem que planejar um pouquinho melhor as ações, criada forte aqui para o parafuso, traseira balançou, perdi um pouquinho o braço daqui, mas ainda está debatido, tá bom? Passa aqui a frente, traseira escorrega, beleza! Essa potência, assim, para você brincar, se divertir num track day, está na medida, cara, 340 cavalos, lógico, se tiver mais motor aí, ou um pneu talvez mais forte, um pneu mais aderente, você vai conseguir ser um desempenho melhor, mas, cara, essa equação dessa série de despedida, putz, para mim, aqui tem toda a essência de desempenho do carro, cara, isso aqui é um Evo, não, mas por essência, o carro ficou intenso, a real é essa. Essa chiquenezinha aqui que eles montaram, ficou bem sacana. Desculpa aí, eu bati a cabeça na câmera, mas essas saias, isso contou, ficou legal, foi bom essa. Se eu não estragar na aproximação das chiquenezas aqui, vai ficar um rio bacana. Perdi um pouquinho mais, tem tempo para ir recuperar, tem tempo tão grande assim. Paciência aqui, pé embaixo, escorrega a tela, foda! Tchau, tchau, tchau!